Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Quero mandar um alô especial também aqui para o meu professor, orientador do meu mestrado, o professor doutor Carlos Stasi, também o professor doutor Alberto Iqueda, que tem contribuído com as minhas pesquisas nos últimos anos, ao professor doutor Eduardo Genesela e ao professor doutor Cacá Machado. Todos esses professores que eu citei foram colaboradores da minha pesquisa e esse vídeo é um vídeo especial. Peço licença aqui aos meus seguidores do YouTube, pois este é um vídeo resumo do meu retorno ao campo de pesquisa. Mas decidi compartilhar com todos vocês e falando aqui aos professores, o YouTube é uma ferramenta que eu também utilizo de divulgação dos resultados das nossas pesquisas. Então é um vídeo que vai servir tanto para os professores como para vocês também que estão assistindo aqui o público do meu canal do YouTube. Então vamos ao vídeo. Primeiro, logicamente, a longa viagem de barco até o município de Santarém. Hoje em dia já tem um barco que vai direto para o município de Alenquer, também é uma outra opção, já que o quilombo do Pacoval fica no interior do município de Alenquer. Nós fomos até Santarém, de Santarém pegamos a lancha rápida. E aqui um grupo de sete pessoas, entre eles professores, artistas, pesquisadores, músicos, jornalistas, que foram comigo até o quilombo, interessados também na pesquisa pelo Marambiré. Este grupo de pessoas que foram comigo já pode-se dizer que é uma primeira ação desses retornos à pesquisa de campo, já que a tia Curizinha, que é a matriarca do Marabacho, me pediu para que eu divulgasse o Marambiré por onde eu fosse. E aqui estava um grupo de pessoas que se interessam pelas minhas pesquisas, que se interessam pela pesquisa em música na Amazônia e, para eles, foram, lógico, as primeiras pessoas que eu falei, que eu divulguei os textos, que eu falei sobre a pesquisa e, de imediato, tiveram interesse em ir comigo ao quilombo do Pacoval numa próxima festa. E esse foi o evento perfeito, a oportunidade perfeita que eles vieram comigo. O outro ponto que eu percebi e vejo de forma muito positiva foi que, assim que nós chegamos ao clima do Pacoval, os próprios mestres já me procuraram para falar sobre alguma coisa, um toque que eu talvez não conhecia, alguma rítmica diferente. E, assim foi, logo que nós chegamos, já logo o mestre Bagana, que é o cacheiro, veio falar sobre o toque de Santa Luzia e, assim, a gente já começou a encontrar todo mundo ali. Posso filmar ela, Bagana? Está tocando? Pode. Beleza. Esse é o mestre Bagana, me mostrando aqui a caixa. Essa é a caixa de Santa Luzia, né, Bagana? Santa Luzia. Que é um instrumento palesteira dela. Olha o som desse gráfico. Não sei se vocês conseguem ter a noção. O bicho é tristeiro, né, de só bui assim, umas casolas, hein. Ele é rápido, não é só se os caras estiverem esperando ele lá, mesmo. É. E vem dar um respiro de cima. É, de dia também, né, que de noite o cara sabe nem para onde ele dobra. Fica com tempo sem pescar. Aí, é... É, fica com quatro meses. Ah, tá. E aí, galera? Tu vê, mas caminhos. Não é ficar sem pescar, tem... Eu tenho que... Tem que parar um pouco, né, aí. Porque os pés estão no defeso. São no defeso, é. Após essa recepção, iniciaram-se os eventos e logo fomos para a igreja, onde começa o Marambiré. Pois é, acho que eu não vou nem filmar, eu vou querer copiar com vocês. Tá. Se estão filmando, eu vou... Outra coisa interessante desse meu retorno ao campo de pesquisa, é que eu consegui ver elementos da manifestação que antes eu não tinha visto. Dentre eles, a paga de promessa. E o agradecimento à mesa. Havia apenas feito relato em texto das entrevistas dos mestres, mas não tinha visto pessoalmente. Depois de um dia inteirinho de manifestação com o Marambiré, no final da tarde iniciaram-se outras atividades, dentre elas, a apresentação do meu trabalho e o anúncio das suas práticas de retorno à comunidade que eu queria realizar com o Marambiré. Obrigado, foi um prazer. O que vocês levaram? Tá bom? Nico? Boa tarde, queridos amigos aqui do nosso Teombo Papo Malta. Para quem não me conhece, eu me chamo Nico. Nico, seu amigo. Eu estive aqui em 2018, né? Eu fui muito bem recebido, afinal, que eu morro para mim mais velhas. Agora, eu posso dizer para vocês, depois que a Tia Cruzinha me elegeu como quilombola que eu elegeu, posso dizer que eu já me sinto em casa aqui, ok? Vou contar para vocês um pouco, prestar licença dos meus colegas, meus pares, meus colegas acadêmicos, aqui, Joyce, professora Ilea, Farinha Guiata, doutoranda na Unicamp. Vou utilizar de uma linguagem mais nossa, um pouco mais do nosso linguagem, do nosso capoquês, para explicar um pouco da minha dissertação de mestrado, tá? Presto licença de vocês para tentar me comunicar o máximo possível, o melhor possível com vocês. Esse foi um dos meus propósitos que eu fiz. De aproximar, até como uma forma de aproximar a academia, né? Não só deles, como acho que a gente luta da sociedade como um todo, tá? Meus camaradas, como que eu fiz essa pesquisa? Primeiramente, o foco, o central, o objetivo da minha pesquisa, que tem aqui dois representantes dos percucionistas, né? Do Marambiré, um mestre Lianes e um mestre Totó, a gente, um dos objetivos, o objetivo principal era dar luz, era mostrar o trabalho de vocês, dos percucionistas. Porque eu entendo que, eu faço uma pesquisa, para quem não sabe, de levantamento dos rítimos musicais ao longo de toda a Amazônia, né? Quais são os tambores existentes na nossa Amazônia? Vocês conhecem algum outro tambor fora daqui do Patrocó, fora a Caixa Grande? Teriam o Curimbó, né? Teriam o tambor mais famoso aqui no São Paulo, o Curimbó. Dentre o Curimbó, que eu lembro, ah, aquela área de cidade, eu faço uma pesquisa de todos esses tambores. E não podia deixar de fora o nosso lindo Marambiré, né? Então, o objetivo central da pesquisa era esse. A primeira coisa que eu fiz, claro, foi vir aqui com vocês, né? Fazer o trabalho de pesquisa de campo. E já te atendendo, agradeço a cada um de vocês pela acolhida aqui. Fiz também, li muito livro, camarada. Livro que soube o Marambiré, né? Isso na academia a gente chama de referência de geografia, né? Ele não também tem referência de geografia. Li muita coisa, né? O próprio Tuchiru, o próprio a professora Lígia, que escreveu, Censais, muitas outras pessoas que já escreveram antes de mim. Mas tu sabe, Yanis? Sabe, Totó? Eu sentia uma falta das pessoas falando do nosso tambor, camarada. Né? Então, isso era uma... Eu sentia falta no nosso... Em todos esses livros que falavam sobre o Marambiré. Então, o objetivo principal era esse. Era mostrar o trabalho de vocês, tá? Não é só porque eu sou baterista, porque eu sou pressionista, mas porque eu entendo, professora, que essas manifestações, essas manifestações amazônicas, o tambor exerce uma função central dentro delas. Tanto que muitas dessas manifestações, o tambor dá nome à manifestação. Vou lhe dar um exemplo. O Curembó dá nome ao Carambó. Olha só, o tambor dá nome à manifestação. Gambá dá nome à manifestação também. O tambor de Gambá, Marabaixo, a caixa de Marabaixo, que é o bloco do nome da manifestação. Então, ele exerce uma função central dos tambores. Então, eu deixei o central. Ah, esse eu vim aqui com vocês fazer o trabalho de campo. E aqui está o trabalho. Eu trouxe só uma cópia. Eu vou deixar na canquipal, tá? Vou deixar com o edilto. Quem quiser, pode folhear aqui. Né? Tem que estar... Eu escrevi. Tentei usar de uma linguagem também o máximo acessível possível. Tenho a foto dos mestres, foto de vocês. Fotos de vocês ensinando como é que toca o... A foto do mestre Carmito ensinando o rurro, né? De lá, os coronelos lá de São Paulo penaram para pegar o rurro. Esse rurro não é fácil, né? Mas eles conseguiram aprender porque eu mostrei o vídeo de vocês para eles. Essa é outra coisa que eu quero falar para vocês. Quando vocês forem lendo, é... Para cada um desses instrumentos, para o pandeiro, por exemplo, eu escrevi a partitura do pandeiro. Olha só que legal, né? A partitura do pandeiro do Marambiré já tem aqui. A partitura do... Da caixa grande já tem aqui. Aí tu fala, mas eu não sei nem esse negócio de partitura. Calma, mexe, mente. Do lado de cada uma dessas partituras, tem lá, ó... Eu vou até abrir aqui, por exemplo, do lado da partitura da caixa grande. Aí tem aqui, ver na faixa tal os cd. Ou seja, se você não... Não importa se você não sabe nem consegue ver a partitura. Do lado de cada partitura tem uma faixa relacionada. Tem lá o mestre do bloco tocando na caixa grande. Aqui tem o vídeo dele tocando, né? Aí a célula rítmica do Urumbirá. Tem lá, eu transcrevi a partitura. Mas, Igor, eu não entendo essa partitura. Não sei lá esse negócio. Calma, tem lá na faixa, sei lá, 5. Tá lá o Urumbirá, vocês podem ver. Vocês tocando no Urumbirá. E eu transcrevi algumas das letras também. Ao final, nós fizemos uma apresentação do Marambiré lá. A minha vontade era de levar vocês. Como vocês sabem, a universidade tá muito difícil. A situação econômica tá cada vez mais difícil, né? Essa nova turma que chegou aí, só corte, corte, corte. Como vocês sabem, não vou entrar no mérito aqui. Mas a nossa luta, vocês sabem bem disso. E eu não consegui levar vocês. Então, mas era parte do trabalho ensinar pra eles lá. Era levar o Marambiré pra outras pessoas. Então, eles aprenderam lá, né, a tocar no Marambiré. Foi muito engraçado. Como vocês viram, esse vídeo tá no YouTube, tá? Vou mandar pra vocês. Não dou uma outra outra vez nesse DVD, mas eu posso mostrar pra vocês. A gente cantou. A Karim foi a rainha de compra. A gente tem os percussionistas que nós fizemos. Só que eles não conseguiam tocar, dançar e cantar. Aí eu falei, então, isso aqui é só os bestes da tradição Aramena. Aqui a gente vai fazer só um arremeto. Aí a gente fez lá como é o resultado final de trabalho, né? E a gente tocou as músicas. Tanto é que eu cheguei aqui e já sabia cantar a maioria das músicas. Foi muito interessante como parte desse trabalho. Então, tá aqui. Eu agradeço as entrevistas de cada um de vocês, viu, mestre? Suas entrevistas estão todas aqui. Muito obrigado. Procurei trazer vocês pro meu trabalho. Não só eu falando. Então, pra cada uma dessas entrevistas, pra cada uma dessas ensinamentos aqui de como se toca a percussão no Maramiré, tem um vídeo de vocês aqui ensinando. Então, assim, link do YouTube, link da internet pra cá e também o DVD, né? Ou seja, não sou só eu falando sobre assim, vocês falando de vocês mesmos, tá? Essa foi uma preocupação que eu tive. O trabalho, então, é esse. Aqui está. Quem quiser pode pegar, acredito. Mas, eu acho que eu posso mandar uma cópia pra cada um dos mostros. Pode ser? É legal? Então, pronto. Eu vou mandar uma cópia de trabalho pra cá pra ficar na casa de cada um de vocês. Tá bom? Então, pronto. O trabalho é esse. Espero que vocês tenham. Mas, eu queria dar algo a mais pra vocês. Como vocês me deram algo a mais, algo a mais do meu trabalho, eles me deram uma outra família, pediu que vocês são uma outra família minha. Então, eu queria dar algo a mais pra vocês. Eu me firmei esse compromisso com ela lá naquele dia. De não ficar só no campo do retorno das ideias, só do trabalho, mas também as suas práticas. E a primeira delas que eu realizei, como que eu prometi pra Tia Cruzinha, foi de levar, eu lembro da missa, a África, ela falando com isso aqui. Lindo de ser, a sua missão é levar essa maravilha pro mundo. E hoje, eu como mundo que eu viajo, o Edito sabe que eu ajudo na rede social, quem tem uma memória difícil, o Edito sabe, eu viajo no mundo mesmo, eu viajo na Itália, eu viajo na Eléctrica, graças a Deus, a profissão me permite ir por tantos lugares e eu levo por onde eu vou essa maravilha. Eu falo de uma maravilha por todos os cantos. E uma prova disso, eu já fiz como forma de prática desse retorno, eu convidei, pra vir pra cá hoje, que eu, muito proibido com ela, de divulgar o avanulé, de trazer pelo menos 10 amigos meus aqui, pra próxima vez que eu voltasse aqui. E eles estão aqui hoje. Queria chamar meus amigos que vieram comigo, aqui em Patoval, pra me apresentar pra comunidade de vocês, com gentileza, o professor Tassizio, que é o professor de Tassizio, e a história da carinha, que é que está filmando, pode vir aqui. Tem mais. Tassizio, por favor meu time, pode vir aqui. Professor Tassizio, professor do cantabatói, professor do professor da Universidade Estadão Amazônia, Luiz Tôrza, uma cantora, tem uma carreira linda, ele é também doutoranda, na internet, na musicologia. Nando, Fernando, músico, compositor, Senta aí, senta aí. Por que não? Que é o resultado desse compromisso que eu firmei, que eu te acusinha de levar o Barberé pra fora. E eles estão aqui hoje, por conta dessa demandação, são pessoas que abraçaram essa ideia da pesquisa, da música na Amazônia aqui. E eles estão aqui hoje com vocês. Eu tenho certeza que, se eu conseguir trazer 10, no caso 7, eles conseguem trazer mais 10 no próximo evento aqui. 10 vezes 10 já serão 100 pessoas aqui. Vocês viram esse compromisso feito? Olha aí! A gente cobra muito bem. Então, essa é a primeira dessas suas práticas que eu estou, assim, prestando conta com vocês, né? Da questão da divulgação do nome do Barberé pra fora. A segunda questão prática, aproveitando que eles estão aqui, quando eu fui fazer o Barberé e Andes, lá em São Paulo, a gente começou a fazer as roupas, né, carinha? A gente fez as coroas, fez tudo bonitinho. A gente gastou 300 reais rapidinho ali numa brincadeira pra comprar só os acessórios pra fazer essas coisas aí. E eu falei, fora a roupa. E eu falei, meu Deus, como isso é caro? E o... e... Não sei o que foi, foi tudo o Edilto que me falaste que eu estava precisando das roupas. O Edilto me trouxe essa necessidade de vocês. Acho que antes também me tocou nesse assunto. E o Bisco, eu estou precisando de um tecido pra comprar roupa nova com uma namorada. E, de fato, era essa uma roupa que vocês estavam ali em 2018, que eu precisava comprar roupa nova. Aí eu falei, quando eu fiz o convite pra cada um deles, eu falei assim, ó, vamos pra lá, meus senhores velhos, vamos acolher com vocês de toda forma. A gente tá ali, a aposta é dado de graça, não daram nada a gente. Aí eu falei, por que a gente não começou uma relação legal com a comunidade, dando uma contribuição, né? A gente chegou num valor de 100 reais cada um. Em vez de 10, daria mil reais. Olha só, né, nós éramos velhos ali em mil reais e acaminhamos um pouquinho mais com o nosso set. Acabou que a interação é de mil reais, que a gente tá doando pra vocês, tá? A gente enviou, já enviamos o dinheiro pro professor Edilto, mil reais. Eu sei que é pouco, porque só na nossa, a gente tá atrás de mil reais, é pouco, mas é de coração pra compra da roupa de vocês, tá bom? É mais uma outra ação. Eu acho que não deu tempo de safar, né, Edilto, o dinheiro que eu trouxe, mas... Hoje a semana, ele vai ajudar, tá bom? É uma segunda ação de retorno pra comunidade de vocês. Mil reais pra compra da roupa do Maravilhé. E não é mil, tá? Eu presentei todas essas pessoas aqui, tá bom? Obrigado. Uma terceira ação prática de retorno pra comunidade, o mestre Vigó me chamou no canto ali, pô, e tal, a Santa Luzia tá precisando de umas camisas pra gente fazer um negócio bonitinho e organizado. Era 20 camisas, assim, um negócio pra gente que mora em São Paulo, eu e minha esposa, a gente mora em São Paulo, tem um trás lá, tem um negócio só de fabricação, que é barato. Aí a gente também decidiu doar, eu e a minha esposa, no caso agora, a Carinha, a gente decidiu doar as 20 camisas pro... 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 pro Santa Luzia. É mais uma coisa que a gente vai mudar pra eles sempre, tá? Mais uma coisa. Tem, tem mais uma última coisa. Mais uma coisa. Uma última coisa. Como eu vim aqui com vocês, eu acho que eu saí daqui abençoado pela noção dele dito. Começou a acontecer um monte de coisa boa na minha vida. Fechei contrato com um monte de banda legal, fora do Brasil, show fora do Brasil. E, dentro dessas coisas boas, algumas empresas me procuraram pra me patrocinarem, como músico, né? Uma empresa de prato me procurou pra me patrocinar, tem músicos, os caras me dão prato. A outra empresa de percussão e bateria me procurou pra me patrocinar, a gente me dão instrumentos. Mas, de graça, só tem o que fazer bordeirinho pra eles. Eu tenho que fazer pra fazenda. Aí eu vi que isso era um morango de fruto de São Benedito, cara. Aí eu falei, então é o seguinte, vocês querem me patrocinar. Manda logo seis pandeiros que eu quero doar pro Marembire, pros seis pandeiristas do Marembire. Infelizmente, o vídeo não foi uma loucura, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, vou fazer isso agora aqui. Mas eu, é outro compromisso, vou mandar, tá bom, Mercedes? Seis pandeiros pra vocês da marca Torelli, que é a marca que me patrocina, tá bom? Eu vou mandar seis pandeiros desses que vocês gostam na marca Torelli. Também uma parte aí de uma semprática pra vocês, tá bom? O retorno pra comunidade, tá bom? É isso. Isso aqui é só o início de uma parceria entre gente muito longa, muito frutuosa, tá bom? E obrigado, só quero agradecer a vocês. Você viu, aqui está. Então, eu tenho mais um trabalho que deu um trabalho pra Joice, então pra gente, é muito bom quando a comunidade está recebendo de volta. É lá no Eurípides, Eurípides, da Lígia Peixeira, então esse trabalho que volta pra comunidade, é muito bom. Ao final, apresentamos para eles, com carinho a guiar, a música morena do Pacoval, como forma de agradecimento. E assim se encerrou a nossa apresentação. Eu peço licença também pra oferecer pra vocês uma canção em homenagem ao quilombo do Pacoval, às mulheres do Pacoval, que foi escrita pelo meu tio, Gozaga Duas. E assim se encerrou a nossa apresentação em homenagem ao quilombo do Pacoval, que foi escrita pelo meu tio, Gozaga Duas. E assim se encerrou o nosso retorno ao campo de pesquisa, as nossas ações de retorno à comunidade quilombo do Pacoval, que foi a comunidade que escolhemos para as pesquisas como Marambiré no nosso mestrado. Sempre, claro, com muita festa. E assim se encerrou a nossa apresentação em homenagem ao quilombo do Pacoval, a nossa apresentação em homenagem ao quilombo do Pacoval de acabo do Pacoval.